Olá pessoal, daqui Yuri da Cunha e DJ Matrix, ligado à Rádio Cultura Angolana diretamente da Finlândia. É comum verem-se grupos de pessoas junto a lugares onde se vendem bebidas caseiras como o quimbombo, o famoso capurroto e o macau. Tô ressacado. Tô ressacado. Tô ressacado. Música Estamos sempre a subir. É muito gostoso, muito gostoso. Eu adoro muito, eu gostei muito dessa quisangua. é a sangue que mais nos alimenta é que com essa sangue é que nós sempre estamos a subir é que a boca Que o mundo é uma bolada Contimos em uma das minhas Música azuleada Samba, que o zumba Futuro, rap, R&B, zumba E muito mais O entretenimento Mor aqui Com o chat mais famoso da diáspora Oh 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 Gabucá Oh tu sobe Oh maia Gabucá É por isso a nossa frustração É que está fazendo nós bebemos assim Tantamente mesmo Por isso Que eu até não sei como é que eu posso fazer Para sobressair Dessa aventura que eu estou apontando Gabucá 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 Estamos sempre para subir Música Eu vou deixar Não preciso do médico Porque quando comecei Não foi com o médico Música Eu vou deixar Tantamente mesmo Quero Gostas de capuca Gostas de capuca Sim, gosto Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Música Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar E eu vou deixar E eu vou deixar Amém. 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 Osso, nosso nome hoje é pagadíssima, nossas caras abrem os tons Regastamos mais multidões, temos números em idões Gasto pra quem bebe ou não fuma, desarrumo com a casa noturna Seu vosso problema é fama, arrasta tua cara na lama Pra dar correntas a tua tapa Não tem poder tirar, não tem poder vibrar Vai pegar, vai pegar, vai pegar pouco Vai pegar, vai pegar, vai pegar pouco Não tem poder vibrar, não tem poder vibrar Vai pegar, vai pegar, vai pegar pouco Vai pegar, vai pegar, vai pegar pouco Os Mirvanas, o seu pés é provisor Podilidades na nossa linha, angolanas irresistíveis Boluques que Luanda não tinham, elas é quem nos pedem sim Mirvanas a calibrar-se em qualquer zona Somos VIP, essa batida pova de Lumira O veículo já está reservado, com certeza quem põe o falas Porque o culturoso é cultura, temos cinco de segurança Quem para cavar a vossa temura, Angola é um país maravilha Nas casas não somos imobilias, não há segunda, não há sexta Todos os dias temos festa, aqui e agora eu sou o rei A nova peste para as meninas, chama-se Panda da Leme O que é de lá? Mantenha-te centralizado, sai para escolher Esta é a melhor sintonia Rádio Cultura Angolana Com DJ Matrix e minhas, músicas variadas Semba, Kitsomba, Cultura, Rap, R&B, Zooka e muito mais O entretenimento, mora aqui Com o chat mais famoso da diáspora Pega, 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 Pega A CIDADE NO BRASIL